Senta lá. Mas tem, já não? Quantos anos? A alma daí não dá, porque é real. Pode se usar. Há uma diferença pequena, mas há aqui. Vai no nome de Jesus, a autoridade deste nome. Alinha-te em nome de Jesus. Alinha-te em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você não parar de dizer o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai ali, em nome de Jesus. Vai ali, vai em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga sobre o prazer. Glória a Deus. Vai fechando, vai fechando, vai fechando. Há uma diferença no meio. Glória a Jesus Vamos lá Vai no nome de Jesus Que este braço seja alinhado Pelo teu poder a sagrada Em nome de Jesus Em nome de Jesus cresce Em nome de Jesus Volta ao normal coluna Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Todo poderoso Senhor dos senhores Glória a Deus Em nome de Jesus Deus é fiel Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Te honramos e te adoramos Em nome de Jesus Mais um movimento que você não queria fazer Glória a Deus Isso você não fazia Travava tudo Deus é fiel Glória a Deus Glória a Deus